Ela é o Lúbria Mim, me chamou de gostoso Ela é o Lúbria Mim, me chamou de gostoso Vou falar de novo pra tu Ela quer pau, que pau, ela quer pau de novo Oi, taca pau, joga pau, taca pau nessa piranha Taca pau, joga pau, taca pau nessa piranha Bola, unha, acende, piranha, vem fumar com a gente Acende um e bola, o DJ Nino é foda Bola, unha, acende, piranha, vem fumar com a gente Acende um e bola, o DJ Nino é foda Peca pau, DJ Nino Tá valendo, DJ Nino? É o DJ Nino Neve Oi, D.C.P. Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Ela é o Lúbria Mim, me chamou de gostoso Ela é o Lúbria Mim, me chamou de gostoso Vou falar de novo pra tu Ela quer pau, que pau, ela quer pau de novo Ela quer pau, que pau, ela quer pau de novo Ela quer pau, que pau, ela quer pau de novo Oi, taca pau, joga pau, taca pau nessa piranha Taca pau, joga pau, taca pau nessa piranha Bola, unha, acende, piranha, vem fumar com a gente Acende um e bola, o DJ Nino é foda Bola, unha, acende, piranha, vem fumar com a gente Acende um e bola, o DJ Nino é foda Tá capa, o DJ Nino Tá valendo o DJ Nino? É o DJ Nino Negu Taca pau, joga, 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 jog